Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, eu expliquei essa… Ouça, tem que ir lá no canal uma vez pra gente falar bobeira. Mas você vai perguntar muita coisa. Brincade, eu nunca. Mentira, mas é só coisa sexual, não é, Matheus? Não, não é só coisa sexual, não. É sim, Matheus, você pergunta um monte de coisa! Não, não é não, juro. Eu tenho vergonha, sabe por quê? Porque eu tenho três filhinhas, entendeu? Eu não vou ficar respondendo. Mas então tá bom. Não, não é só coisa sexual, não, juro. A gente fala de outras pessoas. Se você também não quiser responder, você pode ter que beber shot. Ai, que delícia! De dar um jeito, de dar um jeito. Então no final das contas, é sempre bom. Presta atenção, gente. Tô aqui em Paris com a Silvia. Assiste aí o outro vídeo dela que a gente mostrou. A gente falou do mercado, a gente falou de várias coisas legais. E agora, Silvia, o povo fica muito curioso, assim, com o quarto, com aonde tá, como que você fica. Toda vez que você vem pra Paris, você fica nesse hotel? Não foram todas as vezes, mas a maioria das vezes eu fico aqui no Lemurris, que eu amo. Tá. É muito bem centralizado, muito bem localizado. E olha... Mostra a vista aqui, Margot. A vista é muito linda, gente. Todo dia, eu posso estar cansada de mau humor. Na hora que eu vejo essa vista, tudo melhora. Olha, a torre tá pro lado direito. A torre, o zeu d'Orsay ali do outro lado, aqui é a Stulleris. Você olha o que fez aqui, né? O d'Orsay, olha o uve aqui do lado. Nossa, maravilhoso. Muito lindo. Melhora qualquer dia, você não acha? E hoje tá com solzinho? Hoje tá um dia lindo. Hoje é uma segunda-feira e tá lindo. Aí aqui, as araras de roupa ficam espalhadas. Tá, a gente entrou aqui. Chegou esse corredor, tem uma arara. Aqui a outra arara. Aí aqui essa sala, que a gente fica muito... Porque hoje tá um dia tranquilo. Quando você vem no Paris, quem você traz de equipe? O Marco Gurgel, o Mar... O Marco faz o quê? O Marco é meu stylist. Ele te ajuda com as roupas. Me ajuda com tudo. E com a agenda. Então, ele acaba... Eu tenho uma pessoa que me ajuda com a agenda. Tá, entendi. Ele cuida da roupa. Da roupa, isso. O Marlon, que eu roubei o Marlon. Fotos, vídeos, edição, ideias. Fotos, vídeos, edição. Isso, o Lucas Vieira é maquiador, mas um já passou aqui mais cedo. Tá. Então, você tem três pessoas no Brasil me ajudando muito. Não, claro. Aí aqui a gente vem pro quarto, o melhor lugar da vida. Na hora que eu chego à noite acabada, que eu durmo três horas da manhã. Todo dia eu durmo três horas da manhã. Que afuque do vídeo? Três horas. Cara, eu durmo mais cedo. Ó, de meia-noite eu tô durmo. Ah, mentira. Para, pega a mentira. Jura, tem que dar uma medida. Eu te encontrei no dia que você tava indo pra embalar. Não, aquele dia que eu vou sair... E os outros dias você dorme 11 horas? Sabe por que eu não durmo 11 horas? Porque 11 horas aqui é 7 horas da noite no Brasil, né? Mas não pode medir, não? Não, mas aí eu tenho que postar. Eu tenho muita coisa pra postar, Matheus. Ó, você e suas três filhas, né? Eu e minhas três marias. Eu comecei a trabalhar com 30 anos, Matheus. E com 20 anos eu tive a primeira filha, com 25 e com 34. E comecei a trabalhar com 30 anos e eu faço... Que é o que eu faço até hoje, tenho 11 anos fazendo isso. Essa aqui é uma outra... Vocês fecham isso, tipo, que eu fiz. Eu falo que eu comecei com 30 anos e tem gente que acha que com 30 anos, assim, a pessoa já tá velha, não tem que fazer mais nada. Pelo contrário, tá começando. Mas a gente tava conversando sobre isso com a Silvia. A Silvia tá no mesmo ano que eu. Isso é de 1980, tem 41. E a gente tava falando de como dar uma segurança, né, Silvia? A gente... O passar do tempo traz uma maturidade pra gente, uma segurança. É uma libertação. Eu me sinto muito liberta, assim, pra falar o que eu tenho vontade. Obviamente, respeitando todo mundo. Usar o que eu tenho vontade de ser o que eu quero ser. Independente do que as pessoas esperam, o que elas querem de mim. É... Eu me sinto muito segura, muito livre pra ser o que eu quero. Eu... Eu não tenho nem o que falar. Todo mundo sabe, eles me conhecem, quem tá assistindo o meu canal. Eu ando muito... Eu não sei... Eu acho também que é a maturidade da nossa idade que traz pra gente. É a maturidade. Eu acho que o mundo também, graças a Deus, tá mais pra frente. Aceita, também acho. Tá mais... Tá aceitando melhor. O mundo aceita, mas as pessoas que não aceitam, elas são tão barulhentas, né? Eu percebo isso. Muito. Comigo também. Eu tenho pouquíssimo hater, mas eu consigo identificar esse movimento. As pessoas que não gostam, as pessoas que se sentem agredidas pelas suas atitudes. Elas ficam cutucando, falando coisas muito difíceis, assim, até de serem digeridas. Muito. É... Infelizmente, as pessoas... Às vezes, quando alguém quer jogar um hate de mim na internet, ele fala assim, o Matheus não é amigo de ninguém porque ele é amigo de todo mundo. E eu fico pensando assim, eu tenho que falar mal da Maria pro seu amigo do João? Eu tenho que falar mal do João pro seu amigo da Maria? Ô Silvio, você já pode ouvir barbaridade de mim por aí. Você deve ouvir mesmo, porque ninguém é perfeito e eu tenho mil defeitos. Mas você nunca vai ouvir ninguém falando que eu já falei mal de alguém. Nunca sai da minha boca. E se tiver alguém comentando aqui, eu falo as qualidades dessas pessoas. Eu não entro no meio. Eu acho que cada um é cada um. Boa. E eu acho que é muito essa pegada do que você falou de hater, por isso que eu tô falando isso. Infelizmente, qualquer pessoa que está brilhando em qualquer área, ela vai ter hater. Não existe, infelizmente. E o hater é um fã. Isso, e a gente tem que saber, aprender a lidar com isso. Pessoa que tá na internet, a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que ter um mínimo de maturidade emocional pra aquilo não abalar. Porque se deixar, aquilo abala e a gente não consegue mais fazer nada. Aí é que ficar as bolsas, os óculos... Porque é super importante pra pessoa que trabalha com moda, pra editar um look, finalizar um look, né, Matheus? Olha esse que lindo, Valentino. Deixa eu ver. É lindo, né? Esse daqui, ó. Olha esse também. Prova. Adorando esses óculos, esse é o meu filho. Esse eu usei ontem. Ai, minha filha, nem me fala. Gente, eu comprei uma calça Chanel, perdi os negócios em casa. Eu adorei essa história. Na mesma noite, eu perdi o meu óculos novo, David Salohan. Não, não posso falar nada, porque eu perco muito as coisas. Mas eu só perdi esse dia. Eu perco muito. Ó, aqui é o corredor, a foto de vovó, de vovô. Aqui é o armário. A gente já tô de salto alto até agora. Um armáriozinho, do Marco Gurgel, inclusive. E aqui é o meu banheiro. Amo. O banheiro sempre é gostoso, né? O banheiro é ótimo. É ótimo. Todo dia eu acordo, pra eu acordar mesmo, eu levanto da cama, não falo nada. Entro embaixo do chuveiro e tomo banho gelado. Uma coisa. Aí eu recupero. Você é a louca do skincare ou... Eu amo skincare. Eu amo skincare. A sua irmã é... A minha irmã é dermatologista. Você vai com ela? Faço tudo com ela. Como ela chama? Maria Russadi. Tá. E aí... Eu tenho minhas coisas. Mas eu não trago tudo, obviamente, por causa de viajar e tal. Eu tô fazendo muita coisa agora com a Adriana Vilarinho. A Isabela Ferentino que me indicou. Ela é maravilhosa. E aí eu volto passando cremes, tudo, e eu tô conseguindo manter a rotina. Sim. Você consegue manter a rotina? Porque assim, pra gente ter pele boa, fala... Eu não tenho, né? Tô tentando deixar bem boa. Falou pra... Você tá concordando, Silvia? Que eu não tenho pele boa? Não! Ela concordou! Porra, Matheus... Eu tava assim... Não! Você tem uma pele maravilhosa! Matheus, eu tô... Ó, eu não tenho... Eu tô tentando melhorar minha pele. Eu tenho muita cicatriz muito. E aí... Você tem que passar creme de manhã quando você acorda. Tem que ter rotina. À noite, eu não tenho essa rotina. Não, mas a rotina... Quando eu começo a fazer... Eu tenho muito problema com rotina porque a minha vida é louca, eu não paro de viajar. Tá. Então eu tenho problema de manter musculação, dieta e skin care. Essas coisas que quando você tá na sua casa todos os dias, você consegue fazer. Mas quando eu consigo, muda completamente. A pele vira cor. Se você fizer skin care todo dia, bonitinho, passar o que tiver que passar, fica lindo. A mesma coisa é corpo. Agora eu não tô malhando nada, nada. Em três meses que eu não malho. E aí... Eu consigo segurar um pouco a boca, mas malhando eu não tô. E agora tem carnaval em abril, né? Agora a gente vai malhar de novo, né? Gente... A gente vai pra lá brilhar, né, meu amor? A gente vai pra lá brilhar, né, meu amor? Você viu? Mas é... Mas como? E aí... Mas muda na hora que a gente começa com afinco mesmo. Muda, né? Mas é difícil. É. E aí não me cobro também não, Matheus. É assim... Cada um um momento da vida. Tem hora que eu tô focada no trabalho. Tem hora que eu tô querendo comer. Tem hora que eu tô querendo fazer dieta. E assim... Vamos seguir os nossos dias. Ô, Silvia, e como é que é a tua relação com as tuas meninas? Porque assim... Se eu fecho o olho ao Matheus, eu acho que eu tenho 20 anos de idade. Eu acho que eu sou... Eu acho que eu tenho a idade das tuas filhas. E você não acha mesmo? Eu acho também. Eu acho. E eu acho que elas acham também. Tem aquelas... Mas você tá ficando doida, mãe? Elas falam? Não. Mas elas gostam. Elas gostam. Elas gostam tanto porque elas são grudadas em mim. As minhas filhas são grudadas. A gente é um grude mesmo. Eu tive uma criação. Eu perdi meu pai muito cedo, Matheus, com 10 anos. Então eu fui criada por uma mãe. Sou eu e mais duas irmãs. É uma família de mulheres. E a minha casa hoje em dia, a minha vida, a estrutura familiar é assim de novo. Sou eu e minhas três filhas. Então a gente é grudada. E por eu ser uma mãe que eu tô sempre animada, feliz, eu acordo gritando. Bom dia! Não sei o quê. Elas gostam de estar perto. O filho gosta de pai e mãe, assim... 21 a mais velha. E ela tá 15? 15 e 7. A de 21 é noiva, se não me engano. Não. Não? Não. Ninguém não me engano. Comprou o apartamento. Comprou o apartamento. Ela tá trabalhando, quer comprar, fazer os investimentos dela. Não tá noiva. Ah, achei que ela fosse mudar, casar. Não, não, não. Solteira? Solteira. Toda é solteira. Não, mentira. As duas se namoram. Mas não são casadas. Mas não são noivas, não são namoradas. Namoradas, exatamente. Mas aí você fala com ela de namorado, por exemplo, agora que você tá solteira? Não sei se eu falava. Sim. De namorado delas. Conversa sobre tudo, óbvio. Você conversa sobre tudo. Conversa sobre tudo. Tem que conversar, né, Matheus? Com o mundo de hoje, com todas as informações. Se eu não falar, se o pai e a mãe não falar, eles vão pegar a internet e vão pesquisar. Você não pesquisava, não, quando você era novo? Você não tinha conhecido? Não, não. Será que eu não tinha isso, não, menina? Ah, mas eu pegava dicionário pra ler, aquelas palavras, não sei o quê. Ah, quando a gente tinha 15 anos de idade. Não tinha, 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 né? Não, não tinha internet. Mas tinha outras formas de descobrir as coisas. O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa conversar com os filhos. Precisa. Porque se a gente não conversar, eles vão descobrir outras respostas. Sim. De outras formas, entendeu? Então eu converso, de uma forma natural. Sim. Mas sempre a fala, eu sou mãe, elas filhas e vou tentando. E é isso, maravilhoso. E é isso, e é isso. Tá. Daqui então, você vai viajar, mil planos, é isso, Carnaval? Daqui. Daqui eu chego no Brasil, eu tenho uma campanha gigante pra fotografar com as minhas três filhas. Aliás, uma campanha que me deixa muito feliz. Eu, minhas três filhas e minha mãe. Tá. Quinta-feira no Brasil. Fica o final de semana. E domingo eu vou pro Marrocos. Eu não paro de viajar, meu Deus. Amo. Maravilhoso. Muito obrigado, você gostou. Ah, eu amei que você veio me visitar aqui em Paris. Você vai lá no meu canal. Eu vou. Eu quero você lá no canal. Eu vou. Pra gente brincar, falar muita coisa. Eu vou. Ah, eu vou, eu quero falar. Eu adoro. Você é maravilhoso. Amo. E aí E aí É lo que eu faço prai им dizer aqui, ó, Mars, no.